E aí, até amanhã, né? Vai, vai. Agora que eu vi, o cara pegou o Skadi, mano. O Aisne lá não sabe jogar de midi, não, mano. Ele é main jungle, tá ligado? Nunca vi ele jogando de midi, cara. Da última vez que eu vi, o Fido afetou a mulher. Não é que joga de, tipo, joga conquista, sabe jogar nem que seja um pouco de cada modo, tá ligado? Os caras são meio doidos. Eu também, eu sou meio ADC e midi, tipo, mais jogo assim, tá ligado? Mas eu manjo um pouco na jungle também. Não vou falar que eu sou um bonzão na jungle. Mas eu jogo jungle também, suave. Ali o Khan lá, que tava de Mercúrio, agora ele tá de Ula. E o Zapk, que tava de Nietzsche, agora tá de Subek. É, é verdade, esse cara da outra partida. Justo. Eu acho que esse Hades aí, era o Hércules. Eu acho, tenho certeza não. Alguém não carregou, quem foi? O Hades. Não já não, né? Eu ainda tô na tela ainda, mas o Hades que não... Ele não carregou não. Ah, vai carregar, pô. Tô carregando. Carregou. Eu sei que ele vai... Poxa gente, traque bugado. Ele caiu. Não carregou não. É. Eu vou fazer Beats. E vou estacar a vida, mano. Não vou fazer o... O inicial. Quero logo fazer o Life Shield. Vou fazer a Healer. Ele nem carregou, mano. Ele tomou DC mesmo, cara. O jogo dele deve ser fechado. Vou ter que reabrir. Ah, é. Os caras vão esperar 30 segundos pra dar F10. Quase. Quase. O que eu vou comentar? Outros vídeos que você fez. Fazendo com a galera. O Jano não vai conversar contigo não, eu acho. Se o Jano tá vindo plantar maconha na solo, ele vai... O Jano tá vindo plantar maconha por lá na... Ô Tobias, você tá vendo o que o Jano fez, mano? Ele fez o inicial da bota, tá? Fez 3 poção de vida e 3 poção de mana. Daí você tira o nível do seu mid, cara. É mesmo. Vai. Ele não vai começar mesmo, não. Ele vai direto pro próprio mid. Ele tem que primeiro... Porque ele fez errado. Primeiro ele faz a solo, depois ele vai na mid, tá ligado? Plantar maconha. Ele fez o contrário. Ele não vai te ajudar, cara. É, gente, meio velho. Ok. Estou a caminho. Inimigos na rota esquerda. Estou a caminho. Estou a caminho. Eu sinto muito. Inimigo perdido à esquerda. Ah, mano. Eu ia dizer agora. Acabou o Ad sumiu, tá ligado? Mas o Ad não tá aqui. Ai, que bom. Ah, então eu vou pro mid. Vai direto. Vou pegar o level 2 e fazer o buff lá. Tá suado. Se eu tivesse vindo de zongue, se eu tivesse vindo de zongue, mano, teria dado o melhor pra mim. O Nejah tá aqui. Ah, mano. Eu não acredito que eu vou morrer, velho. Você tem que dar calma, mano, que o cara sumiu, velho. O cara foi lá na solo, velho. Quem foi na solo, cara? Olha quem foi lá na solo, mano. Ah, não. Você foi solado, velho. Eu fui solado, mano. Eu tava aqui e o cara me matou, velho. Simplesmente. Ele não vai pro mid. Você falou que ia pro mid. Você foi na du, cara. Eu avancei porque você falou que ia pro mid. Eu fui pro mid e depois fui pra du, velho. Foi roubar o buff. Ai, você devia até dirigir pra lá. Você tem recuado? Ah, e agora ele tá level 3 lá. Ele tá farmando sua jungle todinha e vai me matar de novo. Você vacilou muito comigo. Não, você vacilou que você morreu aí. Tá, tá tranquilo. Vou discutindo. Vou discutindo, senão vou perder muito tempo. Essa sequência feriu meu sentimento. Não se preocupe. Seu time é só tactical, você deveria estar no SPL depois desse kill. Sua pão via esquerda está sendo atacada. E aí, cara aí, cadê minha mana? Ah, fiquei sem mana, né? Nossa, fiquei sem mana. Pela siloca. Surpresa. Ah, mano. O ruim de jogar de assassino, tipo, que eu não controlo a mana. Tipo, os assassinos geralmente gastam muita mana, cara. Olha o Nis aí, ó. É, que ela acampou meu bolo, já. A Rá tem um time, vai fazer de novo, vai pegar 5 e vai me matar de novo. Eu treino aí, cara. Calma. Aí, pegou. Nasceu já. Nasceu e ela já fez, cara. Tome cuidado. Tome cuidado no meio. Pode contar comigo. A gente fez o blow dele já. Eu pego o level 5 com um minho, cara. É sério, mano? Anakrit. Ah, não. Ah, não. Tá, não. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Sua torre central está sendo atacada. Estou a caminho. Pare aí, por favor. Ai, meu Deus. Ok. O inimigo está fora do meio. O inimigo está fora do meio. O inimigo está fora do meio. Tome cuidado à esquerda. É um GG, mano. Eu não estou mal com você. Estou despoinado. Maldição. Sua torre direita está sendo atacada. Sua torre central está sendo atacada. Sua torre direita está sendo atacada. Sua torre direita está sendo atacada. O inimigo está fora do meio. O inimigo está perdido à esquerda. Sua torre direita está sendo atacada. Sua torre direita está sendo atacada. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara, é que o pariu, meu irmão. O que aconteceu, cara? Sua torre central está sendo atacada, pegue esse bônus a céu. Incrível! Obrigada! Sem problemas. Não tem de que. Não se preocupe, seu time é apenas um ataque tático. Ah, espera aí. Não se preocupe, é apenas um ataque tático. Não se preocupe. O novo limite. Incrível Sua torre direita está sendo atacada Estou sem Suprema Silêncio Inimigo se aproximando à esquerda Vou colocar o Vigia à esquerda Atacar rota à esquerda Cancele isso Vigia, aqui Concluído Vigia, aqui Não tem nada quebrar Não tem nada quebrar A esquerda A esquerda Ok, boa partida Um novo linch Incrível Não se preocupe, vou a partir Sim, tem nada quebrar A esquerda Inimigo se aproximando à esquerda Sua torre direita A esquerda Não é assim que isso, pessoal? Concluído Concluído Obrigada Emboscar rota à esquerda Cancel Um novo limite Surpresa Incrível Cripe Toe cuidado Recuar Por favor Obrigada Cripe Sem manos Você fez tudo isso sozinho? O cara está com nada de vida. Está tampando a torre. Está sem oito. Tem oito em oito segundos. Ele me matou de novo. Ele teimando aqui. A torre direita está sendo atacada. O mundo ainda foi destruído. A mana para ult é ficar da puta. Não tem o mana para ultar cara. Eu falei que estava sendo mana. Tem muito problema com mana ali. Muito problema com mana. Muito mana. Jogando DJ. Vai com mana. Mais um. Como você vai matar um Ares jogando de Afrodite? Me fala. Ele tinha 150 de vida quando ele entrou dentro da torre. A diferença é porque ele tinha mana. Não há antes mano. Até eu. É complicado fazer uma treida. Eu já comprei até anti-healy. Para ver o que dá para fazer. Porque. Tome cuidado a direita. Tome cuidado a esquerda. Tome cuidado a esquerda. O inimigo está fora. Tome cuidado a direita. Tome cuidado a esquerda. Você. Eu quero colocar um DC. Ele fez o que o Ares? Só o lugar de Bancroft Fez garra E a bota Tipo, eu não tenho mana, cara Tipo, agora eu poderia matar o cara, mas eu não tenho mana Pra poder matar o cara de novo Ele vai vir loucamente aqui no azul Tá indo no meio Ele tá indo no meio Não tenho mana pra pular, não tenho nada, cara Tipo, mais uma vez, morri por estar sem mana Eu morri dez vezes As dez vezes que eu morri foi por quê? Por estar sem minha mana Recuar Recuar na rosa esquerda Volteu a rosa esquerda Tome cuidado à direita Renasce O que eu faço pra ser cat, mano? Mano, minha mana acaba toda hora, cara Vai... Faz Jotun, tá ligado? Não, eu vou fazer Jotun agora, mas puta que pariu A mana vai embora, mano Por isso que os cara normalmente fazem... Trance, né? É Só, ser cat, usando Os cara é bom fazer tinta Desgastam muito menos Minha mana some toda hora, tá ligado? Não tem o que eu fazer, mano Vai enganca o meio aí, apesar que eu não tenho que piscar mais Excluído Não, não tem treta, não Feche, mano Abre a passagem A maior merda da vida dele Que foi os S10 pela frente Já viraram nele, mano Não tem o Wadds atrás, chegando de todo mundo Se você puxar ele, dá pra matar Ou só o Beck Não, nós matam Eu tô sem o pichão, 5 segundos O Wadds, nós não matam, não Ele não tem Healy, mano Fala que mata Que bom, que já Ah, ele cancelou o meu dash Help, puta Boa, minha Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Eu gosto de piscar, mas nem preciso Matou Oh, meu Deus Tome cuidado no meio Tô vazando Ele já atrás de você Tu teimando Vira nele, vira nele Ah, mano Não, a mano que eu tinha foi o que eu usei minha skill Tipo, ele ficou sem vida Cuidado Não se preocupe É só uma batida tática Apa que tal, mano? Precisa a defesa Vou nem inventar muito é que agora nem adianta fazer mano todas as vezes que eu morri foi por falta de mana cara puta que pariu todas as todas as vezes não tinha uma vez quando morrer que não foi por causa da semana tá ligado meu deus cara semana toda hora mano eu não vou ver e a mana acabou e e aí e aí e aí o albeio da dor de um mp i i oi 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 o inimigo subiu não sei o que ta acontecendo toda vida que eu uso ele vai lá e buga quando volta eu buga quando volta tem um ARGE tem um ARGE ali daquele lado tem um ARGE exigindo é sério? oh louco só agrupado eu nego o ult e morre por causa do amor de Lilo, como você morreu? você não pode correr com a minha flecha podia ter dado o KS para se segurar o Dino a gente pega por trás ele ta sem gols oh meu deus do céu o cara ta sem dash não ta sem nada, é só matar os dois tavam sem ult o Agni tava sem dash roubou a gold ainda eu roubei? eu nem vi roubou a gold eu acertei o pulo na gold muito controle eu fiz bole agora vai ajudar caraca mano já não acertou o ult na cabeça do do cara agora não tem nada pra chegar lá no 30p eu fiz shell mano é incrível olha o Hades lá a vida do Hades ta ligado? o Hades não fez o treco de estocar a vida eu fiz, ele tem mais vida do que eu sem mano ta ligado? é isso que me deixa puto esse jogo você gasta um gold da bexiga pra fazer mana inimigo vai lá e nem faz tipo tem mais vida que você que tocou facho mano inimigo perdido oh cara ta missim aqui o inimigo sumiu recuade inimigo avistado é sério então um inimigo foi morto obrigado o que você quer dizer vocês começam a fightar não tipo deixa o cara sem vida nenhuma e o cara e as vezes eu acho que vocês não estão vendo que vocês estão com a menos na testa vamos fazer pestilência também depois disso estou estou sem sofrer cuidado vou trocar a minha bota vou botar a roxa estou a caminho agrupem-se 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 não não é porque a gente está no fire lá mano mano tá morto só mata cara atrás de você ula vai que eu tenho ult vai que eu tenho ult não 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 meu deus do céu o cara Oh, não. Eu já não tenho nada, não tenho nada, mano. Nossa, o Midi não tem dano, mano. Não tem de que, sua torre central está sendo atacada. Consegue tirar aquela ward lá em cima? Não consigo, cara, é uma ser cat, mano. Vem buscar rota de rota! Vou esplitar aqui a direita e vou descer pro Midi. Vou esplitar a direita e vou descer pro Midi. Tome cuidado à esquerda! Eu tô indo aí, cara. Quero sair ao vivo. Tô vendo isso. Tô contrai de todo mundo. Tome cuidado! Eu vou salvar ele. Ah, mano, não acredito. Tem moralzinho, viu? Towson. Tô na passagem! Tocca 35%. Tocca 35%. Tocca 35%. Tocca 35% Tocca率. Tocca 35%, Toco alma meu deus, esses caras estão lá de disneylandia mesmo os caras mano, os caras vão fazer sim o que fazer, o cara é deles agora então não farei não, então não farei não não sim pô, ta sério mas é não, mas não to fazendo, o farei ta fulvida vai começar agora a cara acabasse mano, ainda é só esperar mano puta, puta que você mata o cara ela tem o cachorro ela tem o cachorro, o mato sua torre esquerda, esta sendo atacada sua torre esquerda, foi destruída, você mata ele? eu não acredito que o jano deixou os caras fazerem o fire sua torre esquerda, está sendo atacada seu ator esquerda, foi destruída, você mata ele? não sei mano, sem querer eu roubei tua speed leva o meio ai, força o meio que o agni voltou base meu deus vc 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 É o tempo de minima na direita. Eles vão forçar a direita, mano. Tá bom mano, vai descer moscando muito. Recordei cara, tem um a menos. Vamos ver. Não se preocupe. Seu time é só atacando. Desde aquele split, mano. Desde o split que esse maluco fez a merda de entregar a porra do jogo. Hum, eles vão roubar aqui. Mano, é deles, cara. Eu não quero fazer. Deixa eles fazerem, cara. Eles vão se fazer, cara. Tome cuidado no meio. Ele tá sem ult, hein. Eu vou salvar as coisas dos caras, mano. Eu quero saber o que o ADC vai fazer. Surpresa! Ataca! Fizeram aqui. Os caras estão na gold, mano. Os caras estavam na gold, então os caras estão aqui perto ainda. Vid do Agni, hein? Agni tá sem vid. Morro! 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 Calma, mano. Se tivesse um pouquinho de... De velocidade. Mano, é aquilo. Foca fênix, depois shitan, cara. Não, é fênix e base, mano. Atacar! Seu time destruiu a fênix. Morro! Cês tem o Afrodite. Cês vão querer voltar a base. Recuar! 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 Basta full gold, cara. Tem um goleiro aqui, tá? Recuar! Não possa chamar minha segurança. Atacar o gigante de fogo! Volto isso! Já volto! Ok. Eu sou fanático por farmar. Farma tudo antes de... Morro aí. Pessoal meu, Agni tem dois lifesteals, né? Dois lifesteals contra a Serkete? Pô, gera! Estou sem Suprema! Engraçado, ele. Ele vendeu o Life Show agora. O Agni tá sem beats, tá tudo isso? Dá pra ver isso. Então vou piscar e dar o combo nele. Tá com par, mano. Nossa, todo mundo colocou... Coisa aqui. O Wadis aqui, tá? É onde? Atrás da gente. É onde foi pro outro lado? Foi. Ele tá morto. É, ele tá morto. É, ele tá morto. Não tem o que ele fazer ainda. Ele tá morto. É, ele tá morto. Não tem o que ele fazer ainda. Ganhar nada. Tá, tem Minion. Fire Minion, ó. Devo. Atacar! Se ele for duta, ataca o Titão, velho. Atacar o Titão! Atacar! 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 Cancelinho. Bate que eu to tancando, bate que eu to tancando Serket usou ult, não foi? Que eu sou Serket, cara? Tô pelando e já, acabou Puxa ele, puxa ele Tá bom, basta ele aqui, acabou junto GG GG Skade beleza, o cara falou, isso aí mesmo O cara não sabe nem se posicionar É, no fim das contas os cara não fizeram anti-healing e eu me dei bem Mas ali no inicio você quebrou minhas pernas Hum, não Tio, eu não vi que você foi pra Du, você foi no mid direto Tio, eu fui no mid e depois fui pra Du, cara Porque eu cê tava com uma menos É porque eu não vi que cê tinha ido Só que a Neja tava level 2 e tava de speed E eu não tinha feito nada Tio, eu fui, se eu tomando Tio, eu fui pra Du, cara Tio, eu fui pra Du, cara Tio, eu fui pra Du, cara De onde tem acabou